A Escola Cristã de Férias da Igreja Adventista do Sétimo Dia acontece no Colégio Visão, com diversas atrações para a garotada. No período de recesso escolar, as crianças têm a oportunidade de brincar e aprender ao mesmo tempo. O objetivo dessa Escola Cristã é proporcionar para as crianças, no período de férias, um ambiente para que elas possam aprender coisas diferentes do que elas aprendem na escola no dia a dia. Na escola, ela aprende as artes da ciência, da matemática, da biologia, das línguas. Aqui não, aqui é um ambiente onde elas podem brincar, fazer novas amizades, aprender sobre lições da natureza e lições da Bíblia também, que são importantes para a vida delas. Na Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos, segue a atração do Júlio Fest, denominada o Mundo da Criança, com diversos brinquedos. Ali, uma das principais atrações é a pintura no rosto. A criançada faz até fila e precisa pegar senha para ter acesso. Quem vai à praça se diverte bastante. O Mundo da Criança segue até a próxima sexta-feira, dia 22 de julho. As crianças estão aqui se divertindo e a gente tem prioridade também para as crianças autistas, deficientes. Todos são bem-vindos aqui. Legal! Muito legal! Estou achando muito legal. É muito bom, né? A alegria é a mais importante que a dela, na verdade, né? Ver a criança, a gente feliz, é a melhor coisa que tem. Estão aproveitando para trazer eles para divertir aqui um pouquinho. Por causa da pandemia, né? Agora já melhorou bem, já. Aí dá para as crianças aproveitar, né? Feliz pela criançada, pelo espaço, por tudo. Vai mais uma vez lá, filha. Que é em todos, é que é em todos os brinquedos. Primeira vez aqui em Poços, a gente está adorando. Estou achando ótimo, a cidade linda, super receptiva. Adorando as festas das praças. Visitamos todos os pontos turísticos, maravilha. Parabéns para o prefeito e todos os residentes de Poços. Está muito bom, viu? Eles estão aproveitando o máximo aqui, nos brinquedos. Parabéns ao prefeito pela iniciativa.